Boa tarde a todos, reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 236-2021, autor governo do Estado, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio emergencial na forma de subsídio integral da taxa de juros remuneratórios de operação de crédito a microempreendedores individuais, MEI, e a micros e pequenos empreendedores com sede no Estado, para enfrentamento dos prejuízos econômicos e sociais advindos da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, estabelece outras providências, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. É em discussão? Não, havendo quem, para discutir, deputado João Amin. Presidente, essa medida provisória que nós aprovamos ontem na Comissão de Constituição e Justiça, ela ainda deixa com muitas dúvidas, dúvidas, tanto nós, e hoje eu tive a oportunidade de presenciar, juntamente com o deputado Jair Miotto, que é o presidente da Comissão de Economia da Casa, que recebeu o secretário Paulo Eli, o secretário Luciano Bulligon, o presidente da FEComércio, Bruno Breithal, a Rose, que é a presidente da FAMPESC, que estava presente, estava presente a deputada Adelico, o deputado Bruno Souza, além do deputado Jair Miotto. E essas dúvidas, que mesmo com dúvidas eu votei a favor na Comissão de Constituição e Justiça, elas são dúvidas muito pertinentes, porque o governo anuncia um bilhão e meio e hoje a conta não fechou, a conta não fecha, hoje é até um bilhão e meio. Somando os orçamentos do Badesc e do BRDE, não tem um bilhão e meio. E a própria garantia, o próprio recurso estadual para pagamento de juros desse um bilhão e meio também não fecha a conta, porque esses juros para o empreendedor vai ter entre 25% e 35% de juros. Se o governo vai arcar com isso, o um bilhão e meio de 25% seria 375. Se chegar os juros a 35%, vai chegar a mais de 500 milhões de reais, 525 se eu não me engano, e o governo não deixa nem o valor dos juros para arcar o um bilhão e meio para o empreendedor. Eu já falei demais sobre isso, continuo falando, fiz pedido de informação, porque isso serviu ou está servindo para iludir o catarinense. Na prática, o Badesc, o Badesc 2020, mesmo em ano de pandemia, distribuiu 53 milhões de reais, 55. Se você liga para o Badesc hoje, não, tem que ver, vai ser ainda, vai haver estudo. Se joga para terceiros uma necessidade que o empreendedor tem diariamente. O cara deixou o seu negócio. Bom, não vou repetir o discurso, continuo com as dúvidas, o governo não responde, a audiência hoje proposta pelo deputado Jair Mioto não convenceu nenhum deputado. A única afirmação, o único ponto que foi admitido é que os 250 milhões não são suficientes. Por quê? Porque a necessidade de 25% a 35% é muito maior da parte do governo. Ah, porque vão buscar recursos no banco, porque vão formar... Vão, 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 um ano já parado e o recurso não está para quem está pedindo. Ah, Brasel, se você percorre o Estado, você vê um monte de outdoor pedindo auxílio para governador, para agora governadora. Isso é gerar uma expectativa no empreendedor que está argolado, que está sem oxigênio, que está se afogando e, infelizmente, eu acredito que seja uma irresponsabilidade. Espero errar, mas hoje, na audiência, espero que o meu pedido de informação esclareça isso, não há resposta para o par do governo. Há muito anúncio e isso, nesse momento, é uma irresponsabilidade com o empreendedor catarinense. Deputado Jair Mioto, senhor presidente. Jair Mioto, vai discutir a matéria. Deputado Jair Mioto, na sequência, deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, nós tivemos a reunião hoje à tarde, das 13h às 14h, na Comissão de Economia, com o secretário Buligon e o secretário Paulo Eli, como já citado pelo deputado João Amin. E, realmente, há uma esperança muito grande por parte desses setores das micro e pequenas empresas, micro e pequenos empreendedores, dos MEIs, que são os microempreendedores individuais, o próprio setor da gastronomia, setor do turismo. Nós tivemos, sim, setores no Estado que conseguiram, mesmo na crise, ter resultados positivos, mas temos vários setores que estão precisando desse socorro. E o que está previsto no projeto inicial era R$ 10 mil para os MEIs e até R$ 100 mil para os micros e pequenos empreendedores. Mas, como falou o deputado João Amin, a cobertura dos juros, se for na média de 30%, para simplificar, deputado Kennedy, vai dar R$ 450 milhões e o governo está disponibilizando R$ 250 milhões. É claro que o Badesc e o BRDE trabalham com dinheiro, eles vão buscar a captação desses recursos dentro dos patamares aceitáveis para que possa haver essa equalização com os R$ 250 milhões. Mas o que restou ciente da comissão foi, realmente, essa preocupação, dessa diferença dos R$ 250 milhões para o potencial de juros, que pode chegar a 35% também nesses quatro anos. Então, restou, realmente, essa preocupação. Mas fica também a esperança dos micros, dos pequenos e dos MEIs de ter o acesso a esses recursos, para que isso possa ocorrer, realmente, de fato, e de direito para beneficiar essas categorias. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Kennedy Nunes. Eu queria parabenizar as preocupações do deputado João Amin, que tem sido muito eficaz na sua fiscalização, principalmente quando se trata da questão orçamentária. e essa preocupação que o deputado João Amin tem, eu também tenho, exatamente não só sobre isso que o deputado Jair Mioto falou com relação às questões que estão ainda a esclarecer, mas, principalmente, deputado Silvio, pelo fato que nós já estamos no mês 16, 17, no mês 17 para o 18 do ano 2020, porque continuam os mesmos problemas. Já estamos há mais de um ano com esse problema. Os setores, deputado Ismael, de eventos fechados desde março do ano passado, e os restaurantes a toda hora sendo prejudicados, o setor da área de gastronomia a toda hora sendo prejudicado, e criando expectativas em relação, deputado Milton, dessas possibilidades de recurso, recurso e recurso, que nunca saem e que muitas vezes anunciam, não saem e, quando saem, é uma burocracia danada para se conseguir. Igual eu tive a ligação de um empresário do ramo de Langerie, que ele precisava de R$ 100 mil para não ter que demitir as 40 funcionárias para resolver lá, e ele entrou, deputado Maurício Cudillá, com o pedido, e porque ele estava devendo R$ 17 mil na Receita Federal, não deram para ele o R$ 100 mil. Mas, gente, por que não pega o R$ 17, desconta do R$ 100 mil, já quita para dar a possibilidade dele, com R$ 83 mil, resolver a situação? Ou então dá R$ 117 mil, quita-o e dá R$ 100 mil. Então, essas questões de burocracia é muito. E agora, vendo o deputado Jair Mioto dizendo que este valor seria até R$ 10 mil para o MEI. Agora, imagina, para o MEI, R$ 10 mil, depois de todo esse problema que eles tiveram, é quase que uma gozação na cara deles, do governo, a toda hora, anunciando, nunca sai, e quando vai sair, além da burocracia, é um valor ínfimo. Então, tenha todo aqui o meu amparo e meu apoio às preocupações do deputado João Amin, e também essas questões que a Comissão de Finanças e de Economias estão tratando muito bem. Para discutir a matéria, deputado Maurício Scudillac, na sequência, deputado Milton Alves. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que essa questão do Badesc, nós tínhamos que trazer para um debate para a Assembleia Legislativa. que eu tenho lembrança, sim, de ver um empresário, deputado Berlanda, que conseguiu o crédito junto ao Badesc. De muitos que eu vi em Caminhar 1, vi o caso de um empresário, que era uma dívida antiga, de uma sociedade com vários sócios. Um deles conseguiu se reerguer economicamente e queria quitar a dívida. E a dívida, com juro, correção, passaria ali de um milhão e meio, por ali, a dívida. E ele se propunha a dar 900 mil para quitar essa dívida, ou seja, quase um milhão. E o Badesc, através da sua parte técnica, a jurídica não aceitava, porque tinha a garantia de bens imóveis, imóveis, bens imóveis, que daria mais de 5 milhões. Quer dizer, eles estavam com um imobilizado de 5 milhões, que não serve para o empresário que está aí precisando de recursos, como garantia de uma dívida, que na justiça iam acabar resolvendo aqui 10, 20 anos, e o banco descapitalizado. Então, não adianta você se agarrar numa garantia, por mais valiosa que seja, se o banco perde a sua essência, que é a de ajudar o empresário. Ele não tem capital. Imaginem, só num acordo, naquela dívida, ele quitava uma pendência e poderia ajudar aí muitos outros empresários com dinheiro que iria entrar em caixa. Então, eu vejo que nós temos que ajudar a classe produtiva e estudar e mudar, até na lei, o que for possível para tornar essas instituições acessíveis para o empreendedor. Então, essa questão que eu queria colocar. Nós temos que chamar para a Comissão de Finanças, para essa Assembleia, o Badesc, para saber quantos empréstimos estão fazendo, que cobertura, que capital tem. É um cofre aquilo lá, está fechado, e nós não temos notícia nenhuma, deputado Silvio, deputado João Amin, de benefícios para a sociedade, não é mais o Banco de Desenvolvimento. Na verdade, é um banco que está parado. Obrigado, presidente. Deputado Milton Alves. Senhor presidente, eu fiz uma avaliação muito criteriosa dessa medida provisória, tanto é que já anunciei, desde a passagem da Comissão de Finanças, que assim que nós votando hoje a admissibilidade chegando na Finanças, é quando a gente pode apresentar as emendas. Já tem uma emenda pronta, deputado Maurício, porque a medida provisória, do jeito que veio, com todas as ressalvas do deputado João Amin, que tem razão para isso, mas nós aqui temos que aprovar. É o ônus do governo se ele não cumprir. Mas a medida provisória, como ela está aqui, ela não vai atender aos interesses de quem precisa. Segundo o estudo do SEBRAE, menos de 20% dos pequenos é que terão acesso a esses recursos, se eles de fato existirem. Se o governo mandou, tem que existir, porque senão é ele que vai ficar com esse ônus. Porque a medida provisória é muito restritiva no que diz respeito às comprovações, etc., para que ele possa acessar o recurso. Então, é essa transformação que nós temos que fazer aqui na Assembleia Legislativa, que é uma emenda que eu já propus na Comissão de Finanças. E, voltando a plenário, daí sim, nós vamos ver se vai funcionar. Porque aí, um dos quesitos é, desde que a empresa comprove que estava em plena atividade, seja o MEI, seja a empresa do Simples, antes da pandemia, comprando, vendendo, pagando os seus impostos, pagando os seus funcionários, não é porque ela esteja negativada hoje, que pode ser lhe negado o empréstimo. É justamente para esses que agora o Estado tem que dar a mão e pagar esse juro para que ele possa se levantar, gerar emprego e a economia de Santa Catarina possa voltar. Por isso que, na minha opinião, nós temos que, sim, dar admissibilidade para essa medida provisória hoje e, a partir daí, na Comissão de Finanças, fazer a correção daquilo que colocaram lá com empecilhos para não emprestar o dinheiro. Então, não pode se dizer uma coisa e não atingir o resultado e a expectativa que todos os pequenos, como a Brasel, que o deputado João Amin citou aqui, que tiveram conosco e colocaram, dá dó de a gente ver essas pessoas falarem. Então, era isso, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Consulto os senhores líderes se podemos votar extra pauta os PLs 64.6, 2021, que alteram a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela Lei 17.874, 2019, e PL 65.7, de 2021, que autoriza a abertura do decreto especial em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. De acordo com os senhores líderes, alguma objeção? Não havendo objeção. Em discussão, o projeto de Lei 64.6, 2021, autor governo do Estado, altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela Lei 17.874, de 2019. Em discussão? Oi. Jean Kulma. Para discutir, deputado Jean Kulma. Deputado Marcos Vieira. Senhor... Senhor presidente, pela ordem, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Deputado Marcos Vieira, para a presidência da Comissão de Finanças. Senhor presidente, na verdade, senhor presidente, me permite, os dois projetos são conexos, o 064 e o 065. Se o senhor lê a emenda dos dois, partir para a discussão dos dois, mas fazer a votação inseparável, nós vamos abreviar tempo e dar condição dos deputados entenderem bem. Seria o requerimento que eu faço, senhor presidente. Perfeitamente. Então, estamos em discussão também o PL 65.7 2021, autor governo do Estado, autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Em discussão, com a palavra o deputado Jean Kulma. Sr. Presidente, senhores e senhoras parlamentares, e também a todos que nos acompanham aí de suas casas e também pela Rádio Alesc. Sr. Presidente, esse para mim é um momento histórico e para mim é uma felicidade muito grande poder estar aqui neste momento. Eu, quando tinha, comentei hoje com o deputado Milton na Comissão de Finanças, talvez aqui todos conheçam a história da BR-470, mas eu talvez tenha um fato diferenciado, por isso o meu carinho por esse projeto de lei. Quando eu tinha quatro anos de idade, apareceu um oficial de justiça lá em casa dizendo o seguinte, falando para o meu pai, a sua casa vai ser demolida para passar a BR-470. E a minha casa foi demolida justamente para a construção da BR-470 no município de Blumenau. E o meu pai teve a oportunidade de construir uma casa a 200 metros, 300 metros de distância na frente da BR-470. E aí eu comecei a minha trajetória, a minha vida política, porque o meu pai era presidente de um clube de cacetira, o deputado Alba conhece, que fica na beira da BR-470, num terreno que foi doado pelo meu avô, e eu morando na frente da BR-470. Quando eu comecei a minha trajetória política, eu comecei como presidente de uma associação de moradores, associação de moradores da rua 1º de janeiro. Por coincidência, essa rua, ela é uma rua de 4 quilômetros de extensão e no meio dela passa a BR-470. E eu tive a oportunidade de socorrer, deputado Milton, deputado Ismael, muitas pessoas em acidentes. Eu cheguei a ver pessoas falecerem na BR-470, porque o socorro não chegou a tempo. E estar hoje aqui nesta casa, com vossas excelências, podendo votar um projeto de lei desse, é algo muito importante, é algo muito sério. Esse projeto de lei, para quem conhece a BR-470, deputado Gerra, e que anda de uma ponta para outra, sabe a importância que ela tem, não só até em Dayal, onde vai ser duplicado, como vossa excelência lembrou hoje de manhã, mas até lá no Patússio. A importância que ela tem para a questão econômica de todo o Estado. Entendo, deputado Berlanda, que mais de metade do Estado hoje tem alguma influência econômica com relação à BR-470, das vidas que tem lá, da questão turística, da questão econômica. Por isso, senhor presidente, eu tenho muita alegria de estar aqui votando. E quero muito pedir aos senhores parlamentares o apoio na votação dessa matéria. Mas aí quero aqui colocar algo que foi muito bem lembrado pelo deputado Milton hoje de manhã. Nós não podemos apenas ficar na votação dessa matéria. Nós temos que demonstrar aí essa votação. E eu entendo que este parlamento, de forma unânime, deve, daí assim, após essa moção, após a aprovação desse projeto, propor o encaminhamento de uma moção ao governo federal, no sentido que o governo federal também coloque a mesma quantidade de recursos que o governo do Estado na obra. Porque é inadmissível, uma obra que é federal, o Estado coloca o dobro no ano do que a União. Então, essa demonstração do Estado, a demonstração deste parlamento, a demonstração de todos os senhores, eu tenho certeza que é uma grande demonstração para o governo federal entender a importância que a BR-470 tem, não apenas para o Vale do Itajaí, mas para todo o Estado. E aí, além de pedir o voto favorável de todos os parlamentares, eu quero aqui também fazer um apelo. Eu estou aqui de passagem, mas quero pedir que cada um dos senhores e das senhoras, que este parlamento, o deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, se una para cobrar do governo federal também o respeito com a 470. Porque essa demonstração dessa votação é uma demonstração ímpar, é algo que realmente mostra a importância da rodovia. Só que nós não podemos ficar só nessa votação. Nós temos que trabalhar para exigir agora, até porque agora o Estado tem a autoridade e tem a condição de exigir do governo federal o respeito porque o Estado está fazendo a sua parte. Nós estamos votando essa matéria, que é importante. Por isso, quero muito agradecer essa oportunidade como alguém que viveu, conhece a BR-470 como ninguém, que acompanhou vidas serem ceifadas, que não conseguiu muitas vezes chegar para ajudar uma pessoa e chegar a ver pessoas falecerem na BR-470. Eu estou aqui para agradecer o parlamento, agradecer o governo do Estado, mas mais do que isso, pedir a nossa união para que a gente cobre também do governo federal o mesmo respeito e o mesmo recurso. A todos, muito obrigado pela oportunidade e quero aqui dizer, senhores parlamentares, com certeza esse projeto irá também ajudar a salvar algumas vidas que muitas vezes são ceifadas na BR-470. Para discutir a matéria, com a palavra a sua excelência, o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira. Muito obrigado, senhor presidente. Mas quero, de pronto, lhe cumprimentar, cumprimentar todos os senhores deputados que fazem presente nesta sessão, bem como também as demais senhoras e senhores deputados que, de forma remota, estão participando. São dois projetos de lei extremamente importantes, senhor presidente e senhores deputados. O PL-064, que trata da modificação no PPA para os próximos três anos, que o governo propõe a sua autoração para 750 milhões de reais. E também o projeto de lei, criando subações na lei orçamentária anual, onde destinaria recursos para a recuperação e pavimentação de obras de IBRs, ou seja, de rodovias federais. Quando a imprensa catarinense noticiou que o senhor governador Carlos Moisés da Silva, junto com o secretário da Fazenda, Paulo Eli, e o secretário Tiago Vieira, estavam em Brasília para fazer essa negociação com o ministro da Infraestrutura, causou uma reação neste plenário de alguns deputados, onde se indagava do porquê somente uma rodovia federal seria destinado recurso para a sua duplicação. A bancada do Oeste, capitaneada na época pelo deputado Maurício de Láque e, posteriormente, pelo deputado Fabiano da Luz, convidou, então, o secretário Tiago da Silva para uma reunião, onde, no gabinete de V. Exª, nós indagamos ao secretário do porquê tão somente da BR-470. A bancada do Oeste nunca foi contra a aplicação dos recursos na 470, mas já que o governo do Estado propunha a alteração do PPA para 750 milhões de reais, nada mais justo do que incluir outras rodovias federais nesse contexto. E fizemos o acordo, então, de vir o projeto de lei, 200 milhões de reais para a BR-470 e 100 milhões de reais para a BR-163. Causou-nos surpresas, é verdade, quando aqui aportou os dois projetos de lei de forma genérica, destinando recursos para a recuperação e pavimentação de rodovias federais, mas sem carimbar o dinheiro, sem dizer quais as rodovias. O governo é que, por decreto, destinaria os recursos para as rodovias que entenderem eles serem necessárias. Fizemos um entendimento, no âmbito interno da Comissão de Finanças, de que nós devêssemos carimbar o dinheiro. Então, nós aumentamos de 750 milhões o PPA para 800 milhões, concordamos, então, em carimbar a primeira rodovia, que é a BR-470, para duplicar o trecho navegantes em Daial, e também carimbamos 100 milhões de reais para a nova pavimentação da BR-163, que liga São Miguel do Oeste até de Ulisses Erqueira. Justo porque são dois eixos extremamente importantes, em especial para o escoamento de produção. Mas, quando da apresentação da emenda substantiva global apresentada por mim, houve solicitação de vista dos senhores deputados, e o deputado Silvio Drevich apresentou uma emenda, acompanhado, quero aqui fazer justiça, da assinatura e também do pedido de aprovação por parte dos eminentes deputados de Vicente Caro Prezo, deputado Sargento Lima, deputado Fernando Creni, deputado Kennedy Nunes, que todos solicitaram que fosse acatada a subemenda aditiva do deputado Silvio Drevich, o que nós, hoje de manhã, acatamos e aprovamos por maioria na Comissão de Finanças. Então, nós passamos, então, a destinar 800 milhões de reais do governo do Estado, dinheiro do catarinense na recuperação de rodovias, mas já 400 milhões carimbados, 200 para a BR-470, 100 milhões para a BR-163 e 100 milhões para a BR-280, e outros 400 milhões de reais a serem carimbados para outras rodovias, mas com autorização legislativa. Essa é a breve legislativa que vai dar o ok final de quais as rodovias federais que deverão ser contempladas. Então, é realmente, senhor presidente, um projeto extremamente importante. Mas haverão-nos perguntar assim, e as rodovias estaduais? Felizmente, fruto de um trabalho realizado de forma conjunta com a Secretaria da Fazenda ao longo desses últimos anos, o governo do Estado voltou a ter a sua capacidade de investimento. E serão aplicados agora em rodovias federais nos próximos dois, três anos, nada mais e nada menos de que quase 4 bilhões de reais a princípio com recursos próprios. Então, nós não estamos tirando dinheiro das rodovias estaduais, mas nós estamos com o excesso de arrecadação destinando para a recuperação das rodovias federais. Era a minha manifestação, senhor presidente. 4 bilhões de reais nas rodovias estaduais. Rodovias estaduais. Já separado o dinheiro a ser aplicado das rodovias federais. Para discutir a matéria com a palavra o deputado Silvio Dervé, que é ex-presidente da Assembleia, na sequência, deputado Ismael dos Santos. Peço também a palavra, presidente. Também pedi antes, presidente. Cobalquine. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, O deputado Marcos Vieira já fez uma ampla explanação dos dois projetos. E nós acreditamos que fizemos uma justiça meritória, incluindo aqui o voto vista com emendas, com a participação dos nobres colegas da Comissão de Finanças, que foi com o deputado Sargento Lima, com o deputado, com a deputada Ana Carolina, Campagnolo, e também com os demais deputados que acabaram subscrevendo posteriormente, mas, com justiça, tenho que agradecer o deputado Fernando Kreling, o deputado Vicente Caropreso, e que teve apoio também dos demais deputados, o próprio deputado Marcos Vieira, que acolheu, por entender que também era justo, o deputado Gery, que estava aqui presente, o deputado Milton Ovo, o deputado Marlene Fengler. E eu quero, além disso, de agradecer os deputados que aqui já se manifestaram favoráveis, mas pedir o apoio a todos os nobres deputados que estão presentes ou que estão de forma remota. Por quê? Porque as nossas emendas no voto vista, elas contemplam a BR-280 sem prejuízo para a BR-470, sem prejuízo para a BR-163, e nós já aqui detalhamos a importância e a relevância que têm essas rodovias federais para a Santa Catarina, para a economia, mas, acima de tudo, para a população catarinense. É bem verdade que nós temos muitas rodovias estaduais que estão precisando de recuperação, mas nem todas têm projetos concluídos para utilizar a execução financeira de rodovias federais. Não podemos, desculpa, estaduais. Não podemos esquecer que elas são indispensáveis também para fazer essas ligações. Mas, ao mesmo tempo, em que nós tivemos esse apoio aqui na Comissão de Finanças, e acredito que possamos aprovar aqui no plenário. Fizemos também uma ressalva, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente. Que esses recursos que o governo do Estado está destinando para obras federais, agora especificadas rodovias, que numa possível renegociação da dívida, ou seja, do contrato de dívida que o Estado tem com a União, que vem de longa data, e que aqui, senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, já foi debatido e modificado esse contrato reduzindo o valor desse pagamento que vinha de longos anos por conta de uma época em que foi negociada por taxa de juros elevados, por correção monetária elevada, e que, na verdade, era um aporte financeiro até por parte da União, porque ganhava, nós pagávamos a dívida, em vez de a dívida diminuir, aumentava devido ao custo financeiro. Foi feito isso. Então, na mesma linha, nós acreditamos que esta emenda aditiva, modificativa, que foi acolhida pelo deputado Marco Vieira como relator, ela permite que o governo do Estado possa fazer essa futura negociação, havendo essa compensação para o Estado de Santa Catarina. Porque nós, acima de qualquer coisa, precisamos e devemos defender o povo catarinense. E aí, já os deputados que me anteciparam falaram da importância da economia, mas também ressalvando da importância para as vidas, aquelas que muitas vezes ficam com sequelas, outras que não, que vão a óbito, além das despesas hospitalares e assim por diante. Mas o pior é óbito e sequelas. Então, seu presidente, eu quero mais uma vez aqui pedir o apoio dos nobres colegas deputados, das deputadas, para aprovarmos esses dois projetos com a emenda subjetiva global feita pelo Marcos, acolhida pelas nossas emendas com o voto à vista, incluindo esta compensação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra do deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu lembro que quando esse projeto, ou a ideia, começou a transitar aqui nessa casa, eu imediatamente fui contactado com algumas pessoas de rádio e TV. Deputado Ismael, senhor do Vale, é favor ou é contra o projeto? O deputado Alba até entrou também nesse questionamento. E eu já dizia naquele momento, olha, sou favorável desde que o governo comprove que haverá recursos para a SC. Boa parte delas, deputado Berlanda, intransitáveis. O governo provou, deputado Marco Vieira acaba de declinar aqui, que há 4 bilhões, 4 bilhões para ser investido nas SC, deputado Cobalquini, nos próximos 4 anos. Então, vencida essa etapa e convencido dessa perspectiva orçamentária, voto favorável a essa perspectiva. E agora, em especial, 470, eu não tive a oportunidade, deputado Milton Alves, de nascer às margens da 470, como deputado Jean Kuma, mas há 45 anos eu transito quase que diariamente na BR-470. E é bom a gente relembrar os nossos catarinenses, 35 mil veículos dia transitam na 470. Deputado Gerri, 40% da economia catarinense transita na 470, saindo do oeste e indo para os portos aqui no litoral catarinense. 4 mil containers por dia, 4 mil containers por dia, sargento Lima, deputado sargento Lima, na 470. É muita coisa. Mas, para não ficar nisso, é preciso citar o dado negativo, uma média de 100 óbitos por ano na BR-470. Isso tem que parar. E aí, o investimento do governo estadual é fundamental para que, no máximo, até no final do ano próximo, nós tenhamos concluído a duplicação de pelo menos esses 74 quilômetros entre navegantes até Indaial. Obrigado, senhor presidente. senhor presidente. Com a palavra, deputado Ricardo Alba, na sequência, deputado Valdir Cobalchini e para aquecimento das cordas vocálicas, deputada Luciane Carminati e deputado Milton Alves. Obrigado, senhor presidente. Colegas deputados, hoje, esse parlamento catarinense faz história. Ao lado do governo do Estado, esse investimento na BR-470 e na BR-163 é de suma importância para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social. e, como falaram os deputados que me antecederam, o deputado Ismael me antecedeu, para a preservação da vida dos catarinenses. A BR-470 é uma BR da morte. Inúmeras vidas se perdem todos os dias e, em média, anualmente, mais de 100 óbitos na BR-470. O fato do governo do Estado colocar 200 milhões para acelerar uma obra federal é muito bem-vindo, ainda mais quando não se tira recurso das obras das BRs, das SCs estaduais, onde tem previsto 4 bilhões de investimentos em quatro anos. É muito bem-vinda a ajuda do governo do Estado acelerando a duplicação da BR-470 no lote 1, no lote 2, no lote 3, no lote 4, que vai de navegantes até em Daial, os trechos de maior movimentação. Lembrando da importância econômica também para o desenvolvimento de Santa Catarina. Boa parte da produção do Oeste, do Meio Oeste, do Vale do Itajaí chega até a BR-101, vai até os portos, até os aeroportos, através da BR-470, que é um grande meio de transporte da economia catarinense. Ou seja, é um ponto positivo do governo do Estado que encontra eco. Hoje, aqui, quero parabenizar o deputado Marcos Vieira também pelo excelente trabalho da Comissão de Finanças e que encontra respaldo aqui esse investimento. Para o cidadão catarinense, não interessa se o recurso veio do município, do Estado ou da União, até porque a carga tributária sai do bolso do cidadão, das famílias, das empresas. O que o cidadão catarinense quer é ver a 470 duplicada, de forma que ele possa trafegar de forma segura, de forma que as empresas possam escoar a produção até os portos, aeroportos, até a 101, que faz a ligação com o país inteiro, de forma segura. é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina que nós tenhamos a BR-470 duplicado o quanto antes. E esses 200 milhões que saem da conta do governo do Estado acelerando a duplicação vem em boa hora e com certeza é um benefício para toda Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Valdir Cobochini. senhor presidente, não falo aqui como líder da bancada do MDB nesse momento e falo em meu nome próprio e é indiscutível e não há um cidadão em Santa Catarina de sã consciência que não reconheça a importância que tem para o nosso Estado da 470 que caminha a pasto de tataruga da 280 e o deputado e o deputado Silvio é indiscutível a importância pela ligação que tem com os portos pelas riquezas que passam todos os dias por essas duas rodovias a 163 lá no extremo oeste de Santa Catarina que agoniza presidente Mauro agoniza deputado Milton ovos deputado Maurício quantas vezes tratamos aqui dessas rodovias hoje eu até recortei o editorial do jornal notícias do dia do retorno de impostos que Santa Catarina manda para a União isso é humilhante para o nosso Estado ter que alocar recursos dos nossos impostos que nós pagamos ter que colocar nas rodovias federais não discuto mais uma vez vou dizer como não permitir a continuidade e a conclusão dessas obras agora todo o respeito deputado Marcos Vieira presidente da Comissão de Finanças que eu tenho reiterado as vezes elogiado o trabalho da Comissão de Finanças mas eu não tenho essa certeza de que existem 4 bilhões de reais guardados para as rodovias de Santa Catarina quer dizer o meu voto claro que sim que eu vou votar a favor mas que o governo tome as providências urgentes em relação aos buracos de quantos trechos das nossas SCs isso é inconcebível deputado Silvio eu não posso hoje deixar de fazer essa manifestação muitas dessas rodovias não tem projeto então não sairão do papel infelizmente deputado Jean Kuma falo com tristeza porque as cobranças elas são feitas seja aqui da tribuna mas a população nos cobra e nos culpa pela situação dessas rodovias deputado Berlanda vossa excelência é usuário também dessas rodovias nós que andamos todas as semanas que estouramos alguns pneus nessas estradas que se faça um mutirão então que se dê velocidade que se dê prioridade para projetos pelo menos da manutenção já que a revitalização a restauração me parece mais um sonho distante de acontecer então eu precisava fazer essa manifestação claro me pronunciei num outro momento de que não tinha como abdicar desses recursos que devessem ser investidos nas rodovias estaduais mas eu vou dar um voto de confiança ao governo esperando ver efetivamente que tenha um plano 30 segundos para concluir deputado que tenha um plano para ontem para recuperar as nossas rodovias muitos dos trechos intransitáveis que nos constrangem presidente eu deixo essa manifestação porque eu sei no nosso grande oeste de Santa Catarina principalmente é que estão essas rodovias ainda para discutir a matéria com a palavra deputada Luciana Carminati colegas deputados e deputadas hoje de manhã na comissão de finanças nós discutimos que o orçamento é uma peça fictícia essa foi a reflexão então eu começo dizendo que esses 4 bilhões que existem previstos para as rodovias estaduais não são recursos reservados numa conta para isso e eu gostaria de convidar todos os deputados a olharem para a lei orçamentária de 2021 o que está pré-destinado para as obras estaduais eu começo citando algumas aqui 305 trecho entre São Lourenço e Campo Herê apenas apenas 4 milhões apenas 4 milhões quem conhece aquela rodovia Cobalquini conhece muito bem sabe que 4 milhões nós não vamos fazer aquela rodovia nós poderíamos pegar aqui a reabilitação da 153 da 135 Portunhão Matos Costa Caçador 6 milhões trecho Portunhão Matos Costa Caçador 4 milhões nós poderíamos pegar a reabilitação de Gravatal Braço do Norte São Lugero 370 108 trecho da BR-101 1 milhão 1 milhão de reais reabilitação da 155 trecho de visa Abelardo Luz Bom Jesus 1 milhão eu poderia citar todos aqui para dizer o seguinte qualquer leigo não muito entendido percebe que esses recursos serão insuficientes e de quem os catarinenses vão cobrar a deputada Ada não será dos deputados federais será dos deputados estaduais de nós e nós vamos dizer o seguinte tem previsão orçamentária mas aí a gente tem que ser honesto e dizer que tem muito pouco quase nada né eu não quero dizer com isso que a 470 e a 163 e que a 280 não são importantes porque ninguém em sã consciência diria que essas BRs não são importantes mas eu também não posso ouvir dos meus colegas dizerem que nós precisamos dar sinal para o governo federal nos respeitar pelo amor de Deus é obra federal pessoal não é nós que temos que pedir respeito nós temos que pedir respeito naquilo que cabe a nós as rodovias federais eles têm que fazer é recurso federal eles têm que fazer então eu quero em primeiro lugar dizer isso nós estamos distorcendo os fatos aquilo que é da responsabilidade do Estado nós vamos ter que fazer mas aquilo que é federal dá a impressão assim nós estamos que nem aqueles filhinhos queridos que deu tudo sabe tudo e ainda estamos agradecendo que a gente deu tudo e pedindo bênção mas o que é isso mas o que é isso quem é que vai fazer o que cabe a nós fazer então agora nós vamos virar o jogo nós vamos bater na porta da bancada federal e dos três senadores e vamos passar essa lista aqui para eles fazerem né vamos fazer isso vamos combinar que nós vamos ser bem queridos também e nós vamos fazer isso eles vão rir da nossa cara com certeza vão rir da nossa cara então para mim isso é muito sério né não é brincadeira é muito sério o que a gente está fazendo aqui e mais nós saímos de um debate aqui da medida provisória dos microempreendedores e nós falamos que não tem dinheiro nós falamos e agora nós estamos dizendo que tem dinheiro deputada Luciana agora sim nós não estávamos te ouvindo deputada ok o estado falta para o microempreendedor o estado falta para o pequeno empresário para o microempresário porque não tem dinheiro mas nós estamos aprovando agora 200 milhões para 470 100 milhões para o 63 500 milhões que estava aberto agora vai para 280 uma parte eu quero dizer que está tudo virado esse negócio está tudo virado a gente está fazendo o papel inverso e eu tomo terceiro mandato eu nunca vi essa discussão eu nunca vi essa discussão nós nunca fizemos discussão no parlamento que eu me lembre de matérias orçamentárias de responsabilidade da União ao contrário a gente fazia o debate de como o governo federal não estava fazendo as obras que eram de sua responsabilidade e a gente cobrava e fazia mutirão em Brasília agora a gente paga a conta eu quero terminar aqui dizendo o deputado Mauro nós fizemos o debate na bancada do ESC e esse vossa excelência sabe 30 segundos para concluir deputada ok muito difícil inclusive o deputado Marcos lembrou muito bem no começo só estava 470 vamos falar a verdade aqui que só veio a 163 e a 280 para garantir a 470 senão nem teria vindo e veio por um esforço nosso dos deputados os deputados da bancada do Oeste e dos deputados que levantaram a 280 então eu não vou ser contrário não quero enterrar nada mas eu quero que fique o meu registro aqui nós estamos trabalhando na contramão das obras estaduais de Santa Catarina com a palavra o deputado Milton Obos na sequência o deputado João Amin senhor presidente senhores deputados eu acho que todos nós concordamos aqui de que o estado de Santa Catarina vive um abandono de décadas dos governos que passaram lá em Brasília nos trataram como um estado rico e as estradas não comportavam mais há muito tempo o nosso desenvolvimento o desenvolvimento da gente trabalhadora de Santa Catarina de um estado territorialmente tão pequeno e que é esse gigante perante a nação brasileira com um dos menores índices de desemprego com uma diversidade macroeconômica fantástica e eu tenho sido uma voz aqui nesse parlamento há alguns anos e tenho cobrado que se nós não tivermos investimentos consistentes em infraestrutura do nosso estado seja em rodovias federais seja em novas rodovias para abrir novos caminhos de desenvolvimento seja na manutenção e na expansão da malha viária existente das nossas SCs nós estamos fadados a ser um gerador de desempregados porque nós vamos perder a competitividade e a condição de continuar crescendo como o estado não fez até esse momento projetos consistentes para evoluir tanto na manutenção das nossas rodovias quanto para iniciar rodovias novas quanto para tirar do papel por exemplo deputado Ismael dos Santos a SC-108 que está lá com um promotor sentado em cima e o que o estado está fazendo se tem dinheiro para tocar a obra vamos tocar essa SC-108 então isso nós precisamos fazer agora esse gesto de poder ver a luz no final do túnel de rodovias tão importantes deputado Marcos Vieira como a 470 eu que sou do Alto Vale do Itajaí nós só nós só continuamos vivos no Alto Vale do Itajaí porque nós temos empresários bairristas que investem e reinvestem o seu patrimônio na geração de empregos para manter aquela atividade naqueles locais eu mesmo quando fiz sociedade internacional a condição é que eu fosse instalar a fábrica em outro lugar que não poderia ser em Rio do Sul fiz lá por bairrismo a um custo estratosférico então nós não podemos nesse momento que o Estado tem recursos e que não tem projetos vamos investir sim nessas artérias federais que vão nos ajudar muito e que isso sirva de exemplo para todas as forças políticas e empresariais do nosso Estado de Santa Catarina para que a gente cobre do governo federal que aí está hoje a sua contrapartida no ano de 2022 para poder de fato terminar a duplicação da 470 terminar a 280 tirar aquela condição da 163 e que o nosso governo de Santa Catarina que está colocando esses recursos dos catarinenses lá para Brasília para que eles voltem para nossas estradas aqui faça o seu dever de casa comece a arrumar nossas estradas deputado Cobalchini termine esses projetos que não andam nunca que faça a ligação lá de Rio do Oeste que consiga interligar as nossas regiões para que nós possamos continuar no desenvolvimento é isso que nós temos que cobrar além de aprovar esses projetos aqui hoje fazer essa cobrança tanto do governo de Santa Catarina quanto do governo federal porque o que está se fazendo aqui hoje é só um pouquinho mas muito pouco do que o Estado precisa para continuar sendo esse Estado que todos admiram e que nós catarinenses amamos tanto e sabemos com o suor do trabalho é que esse Estado chegou até aqui muito obrigado senhor presidente com a palavra o deputado João Min na sequência deputado Kennedy Nunes queria acompanhar a manifestação do deputado Jean Kuma que enfatizou que nós devemos cobrar do governo federal esse recurso que o Estado que eu não sei como é que foi negociado está vamos dizer assim adiantando ao governo federal em obras que são de responsabilidade do governo federal em Santa Catarina e quero fazer um registro até porque eu concordei com a deputada Luciane Carminati mas que não é a primeira vez e eu tenho graças a Deus ainda eu tenho discutir muito esse projeto e tive a oportunidade de discutir com o ex-governador Espírito de Amin que na época que era governador da primeira vez adiantou e olha que o presidente era o Sarney fez a 282 com recurso estadual mas depois o Estado recebeu o recurso já aconteceu isso não é inédito mas isso também não me não me permite não fazer uma crítica ao governo federal e olha que diferente da Luciane Carminati eu votei no Bolsonaro no primeiro no segundo turno então acho que eu até sou posso até não que eu tenha mais direito do que ela mas eu sou obrigado a fazer alguns registros primeiro que bom que eu votei contra o nosso regimento interno porque é um absurdo esse projeto passar só na comissão de finanças e não passar na comissão de transporte é um absurdo oficiei o secretário Ricardo Alba tenho aqui em mãos o artigo 77 mas aí ele vai vir com o artigo 73 a gente vai ficar numa briga inútil aqui é um absurdo né são e aqui vamos falar das obras as obras são importantíssimas a 470 não tenho mais oportunidade de ir lá em Daial visitar a minha avó que bom que vai ser é essa obra vai ser executada a 163 a 280 hoje o governo federal faturou com a ajuda de Santa Catarina com a ajuda de navegantes de Joinville 2.1 228 bilhões de reais na concessão dos aeroportos que bom tomara que Joinville e navegantes tenham aeroportos a altura do que merecem agora poxa imagina eu me coloco na posição do Tarcísio de Freitas né recebeu lá o governador ó eu vou adiantar 750 milhões se transformou em 800 o 750 agora não é mais 750 é 800 vou adiantar 250 só esse ano não é mais só 250 é 350 e mesmo com a emenda assinada pelos deputados o que que tem essa emenda aqui essa subemenda aditiva o poder executivo o poder executivo deverá atuar no sentido de incluir no contrato de renegociação da dívida do estado com a união esses recursos ou seja pedir de volta esses recursos mas tem mais é que pedir de volta sim as obras são importantes tem que ser feita e é óbvio que eu vou votar a favor mas imagina o Tarcísio de Freitas recebendo o governador Moisés olha vou adiantar um recurso para vocês pô que bom para aquele sacana do Tarcísio de Freitas esse cara com Santa Catarina é um mau caráter é um arrogante ele é bom para o Rio Grande do Sul e do Paraná para cima com Santa Catarina o Tarcísio de Freitas é pior do que os ministros do Temer da Dilma e do Lula e Sargento Lima se quiser me criticar pede uma parte bom Bolsonaro foi votado em Santa Catarina no primeiro turno foi a maior votação dele no Brasil e a sacanagem que o Tarcísio de Freitas fez contou no viado da Grande Florianópolis permitiu um reajuste de 940 milhões de reais isso na tarifa para a gente que passa pelos hospedagens de 2,70 foi para 3,90 a obra era para ter terminado em 2012 por 2012 presidente eu quero discutir 10 minutos porque o deputado Marcos Veira é muito esperto ele junta duas discussões e a gente pode só 5 minutos quando a gente poderia ter 20 minutos para falar eu quero pelo menos 10 minutos que é o tempo regimental que eu tenho vossa excelência terá mais 5 minutos deputado Joramim obrigado esse impacto na tarifa foi de 40% isso que o TCU no início bloqueou o reajuste bloqueou o reajuste para 3 mas depois conseguiu 3,90 eu bati boca com o Tarcísio de Freitas lá no contorno viado da Grande Florianópolis e fui aparteado pelo meu pai os senadores pediam a mim que hoje se arrepende de não ter deixado eu falar mais verdades para ele porque eu vou pedir audiência para esse arrogante ah porque ele se formou não sei aonde é isso é não sei o que é o mesmo ministro era o mesmo ministro do Temer secretário é uma sacanagem isso é uma sacanagem e o governo do estado a mentalidade do governo do estado também a gente tem que que pelo menos refletir aqui tá o governo do estado está adiantando o recurso como se a gente não tivesse em pandemia e não nem nos explica nem nos explica eu vou citar a Oi que eu citei ontem a Oi não é um dos 10 maiores devedores do estado de Santa Catarina como eu falei ontem quero corrigir aqui mas deve deve 82.6 milhões em dívida tributária para o estado de Santa Catarina a UDESC o ex-secretário não conseguiu investir o percentual de educação teve que gastar 79 milhões para comprar o prédio da antiga Telesc da Oi ali no Itacorubi ou seja a Oi deve para o estado 82 o estado vai lá e paga a vista 79 milhões por um prédio da Oi essa conta não é a conta matemática a lógica não me permite entender isso não é um número que não me permite entender só um número já seria um absurdo mas o cara te deve e tu não vai lá fazer fiado na bodega na venda na mercearia tu vai lá e ainda paga a vista isso é um absurdo então são pontos que eu queria destacar de que fazem Silvio Drevec você que assinou com o seu nome errado aqui essa subemenda faltou o C do Drevec o artigo segundo vai exigir também quero mencionar que o Kennedy e o Fernando Kreling que assinaram o nome errado do Silvio Drevec também não se atentaram eu que fui pego de surpresa pelo presidente que botou esse projeto extra pauta com a minha concordância estou vendo aqui que esse artigo segundo da subemenda aditiva eu não assino a mim com M Silvio quando está o João a mim eu sempre fico como se está o M de a mim lá eu não assino não deixe mais assinar o seu nome sem o C como Vossa Excelência é perfeito eu não sou perfeito quem dera isso nem a minha esposa nem a minha filha que vai fazer um ano semana que vem acham isso acham isso mas isso aqui tem que ser cobrado todos os dias do governo federal o Bolsonaro tem é obrigação do Bolsonaro fazer como o Sarney fez para 282 esse recurso de 800 no PPA e 350 tem que ser devolvido o mais rápido possível o que a gente vai fazer aqui é um voto de confiança para o governo federal que pelo menos na renegociação da dívida nos pague de volta isso aí esse adiantado tem tem que pagar não pode essa obra da 470 já teve até fuguetório de que agora vai começar agora vão entregar teve até fuguetório isso aí sabe então esses números com Santa Catarina são muito emblemáticos hoje hoje nós ajudamos o governo federal a lucrar 2.180 bilhões com os nossos aeroportos que bom Joinville vai ter um aeroporto a altura com a cidade com a capacidade econômica que a cidade tem com a região navegantes também do lado de portos precisa dessa questão logística que bom comemora ou que outros tenham esse esse destino mas o governo federal só esse ano graças ao Tarcísio de Freitas reajustou em 940 milhões um contrato de uma obra que era para ter sido entregue em 2012 só de tarifa 2,70 foi para 3,90 40% de reajuste na tarifa não é justo Santa Catarina ficar pagando esse pato ainda para discutir a matéria com a palavra o deputado Queno de Nunes na sequência deputado Jair Mioto senhores deputados eu não não quero gastar todo o tempo só gostaria que deixar registrado que eu tenho muita dificuldade para votar esse projeto até porque a minha posição muito clara responsabilidade do governo federal se a o nosso estado não está dando deputado Jair conta das rodovias estaduais que é de responsabilidade das rodovias estaduais querer agora fazer esse negócio para mim tem coisa aí Sargento Lima para mim tem coisa porque se nós estivéssemos com as nossas rodovias todas elas estaduais boas e que estivéssemos numa posição privilegiada como parece que o estado está ainda mesmo assim eu ficaria com as minhas resistências por conta que é obrigação o estado manda dinheiro deputado Silvio para o governo federal e o retorno não dá deputado Milton ovos falou falou muito sobre essa questão que essa é uma briga antiga em que os governos federais não retornam porque nós somos tidos como estados ricos e não retornam deputado Silvio me telefonou no final de semana e me deixou numa condição um pouco menos desfavorável a esse projeto quando não só a questão de colocar a garantia da rodovia lá do norte mas principalmente por termos além do projeto garantido que este recurso tenha contrapartida então portanto por qual por causa disso vou votar favorável mas eu vou além de ficar na observância da cobrança do governo federal eu vou ficar de olho no governo do estado porque tem coisa tem coisa tem coisa tem coisa tem coisa nesses projetos de engenharia nesses projetos meu Deus tem coisa tem coisa tem coisa não é assim eu estou sentindo o cheiro de coisa e que a gente vai ter que ficar deputado Gessé de olho nesses preços dos projetos das licitações essas com dinheiro do governo estadual vão ter que ficar peço até o deputado João Amin que é um extremo defensor e age muito bem nessa nessa questão da fiscalização da comissão de transporte já que não deixaram o deputado João Amin passar esse projeto pela comissão de transporte ponha alguns binóculos lupas e microscópio para verificar porque aí tem coisa obrigado a palavra o deputado Jair Mioto na sequência deputado Jair Cé Lopes senhor presidente eu sou autor do projeto aprovado nessa casa que proíbe a inauguração de obra inacabada então eu entendo senhor presidente que hoje nós estamos aqui fazendo uma sinalização de que esses recursos estaduais de 800 milhões vão estar à disposição e também o governo do estado está fazendo aqui uma sinalização de que esses 4 bilhões serão utilizados para a recuperação a pavimentação a melhoria pelo menos tapar os buracos enfim das rodovias estaduais mas como quem anda muito pelo estado em um ano em um ano desses aí eu rodei mais de 100 mil quilômetros só no estado aqui de Santa Catarina de carro e realmente a realidade das nossas rodovias estaduais não melhorou tanto assim não há duas semanas atrás também tive problema com pneu com buraco na chuva aqui no norte do estado mas não vou voltar de maneira contrária até porque eu entendo que nós precisamos sim investir na infraestrutura o nosso estado precisa da infraestrutura tanto nessa questão do porto seco lá na 163 de São Miguel a Dionísio onde serão 100 milhões quanto também na 470 200 milhões de navegantes a Indaial e também na 280 de São Francisco a Jaraguá mais 100 milhões e mais 400 milhões então para outras rodovias federais mas repito senhor presidente é muito importante que realmente isso venha a acontecer principalmente esses 4 bilhões nas rodovias estaduais e por conseguinte também esses recursos nas rodovias federais e que na amortização então da dívida do estado seja deduzido esses 800 milhões para com o governo federal e comungo também aqui da situação que houve aqui no contorno viário da grande Florianópolis que foi majorado o nosso nosso pedágio de 2,70 foi para 3,90 então a população pagando a conta mas eu vejo que é um gesto aqui que nós estamos fazendo e vamos fiscalizar para que realmente venha a ocorrer para que diminua a incidência de óbitos nas rodovias e para que o nosso estado tenha o acesso aos portos e a economia venha a crescer cada vez mais talvez um erro do governo federal é não entender que quanto mais investirmos em estados como Santa Catarina muito maior será a arrecadação do governo federal muito obrigado senhor presidente a palavra do deputado Jessé Lopes na sequência deputado Rodrigo Minuto então o projeto ele visa destinar 800 milhões de recursos estaduais para uma BR sendo que BR é de responsabilidade do governo federal não podemos até ontem aqui sermos todos aqui a maioria tratar a pandemia como prioridade de uma hora para outra não ser mais prioridade a prioridade passar a ser uma estrada eu sugiro aqui além de votar contra também estou aqui sugerindo para que a gente possa fazer melhor uso desse valor de 800 milhões quem sabe criar um fundo um fundo de crédito para pubs e restaurantes que estão fechando suas portas por causa da pandemia setor dos eventos estão ferrados eles não conseguem nem para colocar um cantorzinho com violão num barzinho eles podem os danos nas quadras de futebol academia pode funcionar e deve tem que continuar funcionando mas uma quadrinha de society não pode e os pequenos e os micro empresários em geral ou uma linha de crédito com esse valor ou então algum programa estilo Aldir Blanc para que eles possam angalear esses recursos e poderem tentar de alguma forma reestabelecer o seu comércio fica aqui a minha sugestão e o meu voto contrário porque a nossa responsabilidade é com SCs e SCs tem alguns montes também para tapar buraco e arrumar obrigado presidente com a palavra o deputado Rodrigo Minotto na sequência deputado Bruno Souza senhor presidente como eu estou inscrito eu queria saber minha ordem deputado Ivan registrado sua inscrição deputado na sequência Bruno Souza deputado sargento Lima e vossa excelência então eu queria que inicialmente parabenizar a fala do deputado João Amin sobre a conduta do ministro dos transportes e infraestrutura do nosso país com Santa Catarina contribuir também um pouquinho com a fala do deputado Kennedy e apesar das nossas diferenças ideológicas ou de pensamentos com o deputado Gesser cumprimentá-lo pela sua atitude nesse momento disponibilizar 800 milhões no nosso estado de Santa Catarina para atender recursos que deveriam ser provenientes da União é a mesma coisa de dizer prefeito que tiver de obra do município do estado você faça imagina os 295 municípios de Santa Catarina fazendo um favor para o governo do estado e eu li com muita atenção aqui o esforço da intenção da subemenda aditiva a emenda substitutiva global de autoria do deputado Silvio Drevec junto com o deputado Kennedy e o deputado Fernando Kerlin que diz o seguinte o artigo 2º o poder executivo deverá atuar no sentido de incluir no contrato de renegociação da dívida do estado com a União cláusula dispondo sobre o abatimento da dívida de Santa Catarina no montante equivalente ao aporte de recursos financeiros estaduais nas obras federais de que trata esta lei ou seja deverá atuar no sentido de incluir não há pacto aqui de inclusão sim mas então nós devemos e nós estamos investindo que é dever da União e não tem abatimento das dívidas quem paga isso? O povo catarinense evidentemente é estranho realmente como o deputado Kennedy fala tem alguma coisa nisso aí não dá para entender e outra questão iniciamos com a 470 depois nós fomos para São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira a BR-163 aí depois veio mais uma emenda e trouxe a BR-280 do trecho do bairro Itinga em Joinville até São Francisco do Sul vamos discutir mais um pouco então vamos levar para o Sul vamos levar para o Meio Oeste porque cada discussão que é feita aparece aqui 50 milhões 100 milhões até porque tem 500 milhões aqui em tese de sobra para que o governo do Estado possa através de um projeto de lei fazer a execução dessas obras que são de competência e responsabilidade da União então eu lamento com todo respeito aos colegas que defendem mas investir o dinheiro do catarinense para uma obra federal que é de responsabilidade do governo federal de fazer um planejamento e investir em Santa Catarina tanto que os empresários catarinenses dão de tributos ao governo federal e o nosso retorno é esse ter que investir o dinheiro dos tributos do povo catarinense em algo que é de competência da União então senhores é um projeto polêmico quem não quer obra todos nós queremos obras quem não quer ter a 470 e as outras rodovias aqui mencionadas pavimentadas todos nós queremos pela segurança pelo desenvolvimento pelo fortalecimento das regiões mas pelo visto o caixa do governo do estado está bem está bem estruturado mas vamos investir em programas que possam que possam dar sobrevivência ao pequeno médio empreendedor a dar sobrevivência àqueles trabalhadores informais que estão passando por N dificuldades e aqui ratifico a fala do deputado do deputado Gessé setor de eventos bares restaurantes gastronomia por isso que a gente tem que pensar num todo não é só num meio era isso senhor presidente a palavra o deputado Bruno souza na sequência deputado sargento lima senhor presidente primeiro nós temos que colocar algumas premissas aqui nós não estamos falando sobre a importância dessas obras não é isso que está em votação aqui porque a importância acredito que é unânime todos acreditamos que a obra é importante nós estamos discutindo aqui um jeito de tentar se fazer essas obras que na minha opinião é o jeito errado por dois motivos e quero começar falando obviamente sobre o nosso federalismo que foi a parte mais falada aqui o federalismo brasileiro hoje funciona da seguinte forma é como se fosse um churrasco e Santa Catarina chegasse com o carvão com a carne e com o refrigerante e na hora de comer ela ficasse com o osso é assim que é o federalismo brasileiro para Santa Catarina por exemplo nós ficamos com o que sobra se sobra e olha se sobrar ainda a gente agradece e agora nós estamos começando a inverter isso nós estamos começando a pagar as obras que deveriam ser do governo federal aqui também ou seja nós estamos pagando obra em Rondônia estamos pagando obras na Amazônia estamos pagando obra em Goiás estamos pagando obras em Brasília estamos pagando tudo e agora também vamos pagar as obras que o governo federal deveria fazer aqui não faz e Santa Catarina tem que fazer e como é que estão as nossas obras como é que estão as catarinenses horas desde 2015 o investimento em infraestrutura em Santa Catarina caiu 61% 61% e eu sou muito também cético em acreditar que existe esse tal de recurso a mais para investir nas rodovias catarinenses porque eu estou vendo as contas eu estou vendo as contas e nós temos um déficit programado para esse ano de 1.23 bilhão de reais e não há nenhuma previsão de melhora nisso porque não há nenhuma reforma administrativa previdenciária orçamentária à vista tão pouco então também eu não sou muito cético em relação a aparecer recursos novos eu não acredito nisso não mas mesmo se houvessem esses recursos seria certo Santa Catarina continuar nesse churrasco que não faz sentido nenhum nessa festa que não faz sentido em que a gente é chamado só para pagar a conta ano passado foram 44 bi encaminhados para Brasília para pagar sabe-se lá o que naquela festa louca que eles vivem e 21 bi só voltou para cá eu quero meus 23 bi eu quero meus 23 bilhões que ficaram lá eu quero entender qual é a vantagem dessa união qual é a vantagem para a gente vamos começar a pensar como catarinense nós somos chamados só na hora de pagar a conta e aí na hora que a gente tem uma obra que está há anos há anos para ser feita há décadas nós temos relatos aqui de décadas de pessoas dando testemunhos de décadas essas obras feitas e a necessidade delas e aí na hora de receber uma obra a gente não recebe qual é a vantagem dessa união para a gente como catarinense qual é a vantagem para a gente poder viajar pelo Brasil é isso não precisar usar passaporte para ir até o Paraná ir até Brasília eu não estou vendo vantagem nenhuma porque nós somos chamados apenas na hora de pagar ao que parece certo estava o Uruguai que em 1825 saiu e foi fazer a sua vida agora por que a gente está fazendo parte desse pacto em que a gente é chamado para pagar a conta eu não entendo isso qual é a vantagem para os catarinenses a gente não recebe obra a gente não recebe recursos e isso não é só desse governo isso é histórico nós não recebemos recursos nós somos preteridos na hora de fazer um leilão agora como aconteceu dos aeroportos navegantes ficou sem uma pista essa pista foi parar lá em Curitiba a gente ficou sem qual a vantagem para a gente nesse esquema todo eu quero entender nós mandamos dinheiro e não volta mandamos e não volta não é assim a gente manda paga e não volta manda paga e não volta paga toda a esborna de Brasília e não paga uma rodovia aqui que mata catarinense nós não conseguimos ter dinheiro para pagar uma rodovia que está matando catarinense aqui é isso não para mim isso não faz sentido esse pacto não faz sentido nenhum e como eu falei há o jeito errado que na minha opinião é o que nós estamos fazendo aqui e há o jeito certo de se fazer as coisas eu adoraria ver nós todos unidos para dizer um basta isso isso os 40 deputados aqui juntos dizendo eu quero meus 5 minutos presidente os 40 deputados aqui unidos para dizer um basta a essa espoliação por que nós não lideramos isso não fazemos esse basta juntos e começamos a exigir o que é nosso por direito porque não senhores o que nós estamos fazendo aqui é abrindo um precedente nós estamos abrindo um perigoso precedente que pode justamente ensinar Brasília mais 5 minutos deputado estamos abrindo um precedente perigoso que pode justamente ensinar Brasília a lição errada de que não os catarinenses tem recurso eles que paguem eles que paguem as obras e depois depois eles continuam pagando também depois eles continuam pagando também talvez seja a hora de nós liderarmos um movimento de basta basta desse pacto federativo que não traz vantagem nenhuma a Santa Catarina vamos dizer ou isso muda agora ou mudamos nós porque eu quero realmente entender qual é a vantagem que nós estamos ganhando com isso tudo em fazer parte disso tudo nós pagamos 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 e nada volta e nada volta isso é histórico é histórico eu fico incomodado quando eu vejo um projeto desse porque logicamente os deputados que propuseram tem excelentes intenções eu sei disso conheço aqui as intenções ouvi o discurso de cada um sei da necessidade como eu falei não é um debate sobre a necessidade da obra mas é um debate sobre a forma e nós estamos criando um precedente perigoso podemos viciar Brasília nessa maneira de financiar obras em Santa Catarina ora os catarinenses estão a tão bem que até podem financiar as nossas obras lá isso é perigosíssimo isso é perigosíssimo nós não podemos aceitar isso nós não estamos bem tão pouco orçamentariamente e agora eu vou trazer aqui um segundo aspecto nós tivemos sim ano passado é um superávit financeiro na nossa fonte 11 na nossa fonte 100 mas foi devido ao nosso não pagamento da nossa dívida com a União pois é além de nós mandarmos recursos para Brasília todo ano ainda nós conseguimos dever para a União enfim olha isso tem coisas que ninguém explica então tivemos um superávit momentâneo entretanto foi só porque a gente não pagou a dívida esse ano tem que pagar esse ano tem déficit esse ano tem déficit esse dinheiro não existe na verdade nós vamos pagar ali na frente já o que nós estamos fazendo orçamentariamente falando nós estamos vendendo o jantar para comprar o almoço em termos orçamentário é isso que está acontecendo nós estamos vendendo a janta para comprar o almoço não faz sentido não faz sentido desculpa orçamentariamente não faz sentido o que nós estamos fazendo aqui e a minha função aqui é defender o pagador de impostos esse pagador de impostos que infelizmente não tem sindicato ele não faz parte de associação mas ele paga ele paga e paga e paga e paga paga Santa Catarina paga Brasília e agora paga as obras de Brasília em Santa Catarina e dito isso se a minha função é essa eu preciso dizer nós estamos apenas aumentando a nossa dívida nós estamos aumentando o endividamento do estado porque nós vamos nós estamos endividados nós vamos ter que pagar essa conta ali na frente ter um déficit programado de 1.23 bi e estamos aumentando em 800 milhões e não não há nenhuma garantia que esse dinheiro vai voltar em algum dia que a união vai olhar para a gente vai dizer vou devolver não porque o que está no projeto é que olha quando o governo for fazer uma negociação se um dia fizer é bom que se observe isso aqui vamos tentar mas não há garantia nenhuma então quer dizer para o pagador de imposto catarinense nós estamos nós vamos ter um déficit ali na frente de mais de 1 bi e mais 800 milhões que nós estamos contratando hoje nós estamos criando dívida para pagar o que é de Brasília o que Brasília deveria devolver para a gente nós ganhamos esmolas de Brasília muito pouco nem dá para dizer que a gente ganha porque a gente manda muito mais do que recebe e agora nós estamos pagando até o que seria obrigação de Brasília e novamente eu não falo eu não falo de governos porque isso foi uma regra em todo o período republicano todos os governos menosprezaram e desprezaram Santa Catarina fomos desprezados por todos os governos e sabe por quê? porque nós nós aceitamos passivamente isso nós não dizemos basta talvez seja na hora de nós falarmos basta e começarmos a exigir o respeito que Santa Catarina merece que os catarinenses merecem talvez 40 deputados juntos nós possamos liderar esse movimento um movimento que é um movimento pela justiça pelo que é direito nós termos o que é nosso o que nós pagamos e parar de entrar na festa só na hora de pagar a conta eu estou cansado disso estou cansado de ser utilizado só para pagar a conta tenho certeza que o catarinense também nós somos o estado que mais paga impostos per capita estaduais e além disso ainda pagamos os impostos federais que não voltam para Santa Catarina a gente só paga a gente só paga nós somos os trouxas é isso que nós somos a União olha para a gente e pensa os trouxas lá embaixo os o pessoal lá que aceita tudo eu não aceito eu não aceito meu voto é contrário pelos motivos que expus e acho que nós também deveríamos parar de aceitar isso como Assembleia e como Estado com a palavra o deputado Sargento Lima senhor presidente sempre é um orgulho quando se refere ao presidente Bolsonaro e associar minha figura a isso aqui dentro como é bom ter uma figura pública política que você usa como referência que não está não foi ou não será preso em breve ou que não está em prisão domiciliar ou usando tornezeleiras incrível você ter essa sensação de olhar para um político e falar assim quero me espelhar no trabalho desse homem aí quando nós falamos desse assunto aqui na parte da manhã eu vim preparado até para o embate porque talvez a gente não conseguiria contemplar a 280 que era o meu foco principal foco principal também do autor da emenda deputado Silvio Drever com muito prazer muita inteligência e foi uma realmente uma tirada nossa de fazer justiça para uma região quando se fala em pacto federativo daquilo que vai para a união e daquilo que volta para o estado de Santa Catarina eu também penso nas nossas micro regiões e nas nossas regiões dentro do estado de Santa Catarina nós sabemos muito bem que essas estradas estão sucateadas em todo o território catarinense aqui por culpa de um dois três governos que passaram e eu acredito que quando esses governadores deixaram o governo eles não deveriam simplesmente sair do governo eles deveriam ser linchados e ser chicoteados até a morte para sentir a dor de quem morre atropelado num acidente de automobilístico numa rodovia do estado talvez assim eles começassem a olhar a infraestrutura do estado com maior responsabilidade deputado Bruno Souza bem disse 44 bilhões vão para o governo federal desses 44 bilhões somente em 2020 deputado Silvio Drever 30,7 bilhões saíram exclusivamente da cidade de Joinville e de recursos recolhidos para o governo do estado 4,6 bilhões de reais saíram de lá isso quer dizer que sozinha Joinville já pagou cinco vezes esse valor que nós estamos discutindo aqui hoje quando se fala que nós vamos para o churrasco e se leva a carne se a Amunesc Ampla Norte o estado de Santa Catarina leva isso aqui para o churrasco leva isso aqui a carteira leva a carteira para o churrasco e parabéns pela emenda porque independente de onde vem esse recurso se é de um recurso fictício que não havia sido declarado de uma forma mais honesta no passado durante a previsão orçamentária para o ano de 2021 mas pelo menos que de alguma forma a região norte do estado venha olhar que ela não trabalha exclusivamente para o bem estar de todo o estado e para o seu próprio bem estar da sua região essa é a sensação que nós temos que passar lá parabéns deputado um excelente trabalho deputado Silvio Drever que nós fizemos aqui hoje na parte da manhã parabéns deputado Marcos Vieira que conduziu aceitou a emenda e isso é um trabalho em conjunto para o estado de Santa Catarina como disso que foi recolhido desses 30,7 milhões que Joinville sozinho pagou 4,6 veio para o estado quer dizer que nós já pagamos cinco vezes essa obra e pelo menos 100 milhões de reais para 280 não deveria nem ser discutido me lembra aquele pai e mãe que estão discutindo alimentos em relação a guarda de um filho ah você não deu tanto eu não vou dar tanto então teu filho que morra de fome se é do governo estadual se é do governo federal nós já pagamos por isso nós já pagamos por isso cinco vezes esse valor então pelo menos 26 quilômetros da BR-280 que seja assistido por esses valores aqui seria isso presidente obrigado a palavra o deputado Ivan Nats senhor presidente senhores deputados eu boa tarde a todos acompanho atentamente a fala de cada um de vocês aqui da câmara de vereadores de Bela Vista do Todo no planalto norte catarinense e sabe qual é a reclamação dos vereadores aqui da região de Bela Vista do Todo Canoinhas Papanduva Mato Costa Matos Costa dessa região aqui a 477 rodovia estadual que há 10 anos aguarda pela sua conclusão deputado os deputados que já foram secretários de infraestrutura a galera que já sabe como isso funciona deputados mais antigos sabe o que eu estou falando aqui em Mato aqui em Matos Costa aqui em Mato Costa Matos Costa Bela Vista Bela Vista do Todo Papanduva Canoinhas a galera aqui é 477 que é uma rodovia estadual esse povo aqui paga imposto eles querem a rodovia estadual deles e eles merecem eles merecem assim também nós temos diversas rodovias de Santa Catarina que estão no caos aí você vê aqui Liga Gaspar a Brusque tem buraco que cabe um botijão dentro tem buraco que cabe um botijão dentro o povo de Luiz Alves o povo de Maçana Maçananduba aguarda a conclusão da 414 que é a continuidade do asfalto entre navegantes e Maçananduba aquele povo de Luiz Alves merece o povo de Maçananduba e come pó merece o asfalto da sua rua nós temos situações horripilantes Mirim Doce deputado Milton o povo sabe bem como é que está o acesso a cidade de Mirim Doce que o sujeito sai da 470 só de troller para poder chegar a Mirim Doce eu podia citar aqui diversas rodovias a 414 aqui no Planalto enfim várias várias rodovias de Santa Catarina a SC-68 que já foi dito aqui pelos meus colegas lá de Blumenau que é uma vergonha Blumenau uma saranduba uma saranduba Guaramirim que é um risco a integridade pública a integridade física de cada de cada pessoa as rodovias estaduais num caco não tem projeto essa é a vergonha que nós estamos passando hoje como disse a deputada Carminete é um dia triste para Santa Catarina não é um dia feliz para Santa Catarina não é um dia de se comemorar é um dia triste um dia triste porque nós vamos pegar o dinheiro do povo de Santa Catarina e colocar numa obra que é de responsabilidade da União é triste para Santa Catarina quando o governador o ex-governador o governador o governador afastado Carlos Moisés esteve em Brasília falando com o ministro Tarcísio de que ia colocar dinheiro estadual numa obra federal ele não achou porta não tem porta em Brasília para colocar dinheiro estadual em obra federal isso não existe em Brasília nunca existiu porque cada cada 100 reais que a gente arrecada aqui 80 vai para construir obra no norte e nordeste do Brasil e eles nos tratam como ricos eles tratam o estado de Santa Catarina como estado rico um estado poderoso um estado que tem dinheiro e um estado que não precisa da nação eles já nos tratam assim e aí quando a gente oferece dinheiro dinheiro federal para colocar dinheiro estadual para colocar uma obra federal os caras não tem nem porta para abrir eles não sabem como isso funciona então é um dia triste todos nós queremos a conclusão da 470 todos nós vamos voltar pela pela transposição do dinheiro todos nós vamos fazer isso mas é triste é muito triste e mais uma coisa não nos façam não nos façam passar vergonha não façam os deputados estaduais passar vergonha e fundamentalmente os deputados estaduais do Vale do Itajaí não nos façam passar vergonha porque nós estamos dizendo para os nossos eleitores que nós vamos botar 200 milhões a 470 e a gente quer esses 200 milhões na conta de quem vai fazer a obra porque se isso não passar de engodo engodo e eu vi muita gente aí falando com medo se isso não passar do engodo quem vai pagar a conta são os deputados lá da minha cidade eu deputado Alba deputado Ismael deputado Milton Orgos deputado Jerry Comper nós é que vamos passar vergonha se esse dinheiro não pintar na conta na conta da União então nós vamos dar o voto de confiança para o Estado mais 30 segundos deputado concluindo nessa data triste para Santa Catarina nessa data triste para Santa Catarina mas vamos ficar de olho vamos ficar de olho para encerrar senhor presidente queria parabenizar todo o trabalho que se desenvolveu o deputado Marco Vieira sei que ele trabalhou muito para que isso acontecesse ele é um cara que acredita e a gente acredita junto com ele então obrigado senhoras deputadas para discussão e encaminhamento de voto com a palavra deputada Adaleli Farako de Luca isso deu não só queria dizer aos colegas assim entende pobre de Santa Catarina tem que financiar o governo federal isso até é é coisa para chacota entende para gozação para falta de vergonha nossa deputados estaduais entende nosso estado é pequeno nosso estado tem como é que eu vou te dizer necessidade deficiência em várias estradas como agora mesmo falou o deputado Ivanates por esse interior afora das nossas estradas estadualizadas que realmente cabe bujões e bujões de gás que arrebentam pneus enfim nós temos muitos problemas a resolver que agora vamos bancar o governo federal que amor mas que amor parabéns para nós era o que eu tinha para dizer é triste mas é verdade encerrada a discussão em votação pela ordem 64.6 2021 pela ordem encaminhamento de voto deputado Rodrigo Minoto não é uma questão de ordem eu queria que o senhor fizesse a verificação do quórum e que fosse um voto nominal peço assessoria para que abra o painel para verificação do quórum e que o senhor não é uma questão de ordem que o senhor não é uma questão de ordem que o senhor presidente eu estou aqui no gabinete só se puder botar para mim aí o meu agência presidente deputada Ana também não sei porque meu nome não apareceu eu também eu também estou no gabinete deputada Ada Deluca também está presente vejo aqui em tela eu estou Romy agora meu voto é quanto deputado Padre Pedro Vodiceira também está em tela e não consegue registrar a presença temos quórum para votação peço assessoria para que abra o painel para votação do projeto de lei 64.6 de 2021 voto de acordo com o requerimento o voto será no painel só para encaminhamento de voto para encaminhamento de voto com a palavra deputado Ismael dos Santos da bancada do PSD pedindo voto sim obrigado vossa excelência está colocando colocando em votação o projeto de lei 64.6 de 2021 com a emenda substitutiva global com a emenda substitutiva global as folhas 13 subemenda modificativa as folhas 25 pela ordem deputado Marcos sim sim senhor presidente mdb encaminha voto sim mdb encaminha voto sim psl encaminha voto sim peço assessoria para que abra o painel para que eu possa acolher os votos senhor presidente virtuais meu voto é sim mas infelizmente a minha máquina não está funcionando já vamos desistir o voto de vossa excelência deputado silvio derbeck colho o voto da deputada Ada de Luca como vota deputada Ada de Luca eu acho que já votou não é da presidente nós não estávamos em votação naquele momento deputada disse como vota deputado coronel Mocelin como vota deputada disse acompanhando a bancada do mdb eu voto sim como vota deputado vicente caro preso como vota deputado fabiano da luz como vota deputado felipe estevão como vota deputado Ivan Atos voto sim senhor presidente como vota deputado Jessé Lopes voto não presidente como vota deputado José Milton Schaefer como vota deputado Kennedy Nunes como vota deputado Laércio Schuster posso votar deputado senhor já me chamou na sequência chamo vossa excelência novamente como vota deputada Luciane Carminati como já havia mencionado presidente eu vou me abster dessa votação como vota deputado Maurício Cudillark voto sim senhor presidente como vota deputado Moacir Sopelsa como vota deputado Nazareno Martins como vota Paulinha como vota Romildo Titon como vota deputado Silvio Drevec vota sim senhor presidente como vota deputado Valdir Cobalchini gostaria de registrar o voto senhor presidente Felipe Estevam como vota deputada Ada De Luca vou acompanhar a deputada Luciana Carminati eu vou me abster apesar de eu ser contra essa posição mas vou te acompanhar como vota deputado Felipe Estevam voto sim senhor presidente consulto senhores deputados se alguém não exerceu seu direito de voto encerrada a votação colhe o resultado senhor presidente deputado Sérgio Mota vota sim deputado Sérgio Mota vota sim 23 votos sim 3 votos não 3 abstenções aprovado por maioria em votação projeto de lei 65.7 2021 autor governo do estado autoriza abertura de crédito especial em favor da secretaria de estado da infraestrutura em mobilidade peço assessoria para que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto senhor presidente pela hora senhor presidente pela hora deputado Marcos Vieira encaminhamento que faço também voto sim número 1 senhor presidente PSDB encaminha voto sim PSDB a pedido do deputado Jean vota 1 PSD encaminha voto 1 voto sim MDB encaminha voto 1 MDB vice-líder deputado Fernando Kreling encaminha voto sim peço assessoria para que abra o painel para acolher os votos virtuais como voto a deputada Ada De Luca como voto a deputada Ada De Luca como voto a deputada coronel Mocelin como voto a deputada sim voto sim presidente deputado Mocelin vota sim como vota a deputada Atilce voto sim presidente como vota a deputada Vicente deputado Fabiano da Luz como vota deputada Ivan Atilce voto sim senhor presidente como vota a deputada Gessé Lopes como vota deputado José Milton Schaefer deputado Kennedy Nunes deputado Kennedy Nunes como vota deputado Laércio Schuster como vota deputado Moacir Sopelsa deputado Nazareno Martins voto sim senhor presidente como vota deputado Padre Pedro Valdeceira sim senhor presidente deputado Pedro Valdeceira vota sim como vota deputada Paulinha sim como vota deputado Romildo Titão como vota deputado Sérgio Mota voto sim senhor presidente como vota deputado Silvio Drevec vota sim senhor presidente como vota deputado Valdir Cobochini consulto senhores senhores deputados se alguém não exerceu seu direito de voto encerrada a votação colhe o resultado 25 votos sim um voto não duas abstenções aprovado por maioria pedidos de informação pedido de informação 231 autor deputado Fabiano da Luz solicitando ao secretário de estado da educação informações acerca do fechamento da escola de educação básica José Faria Neto localizada no distrito de Ibicui no município de Campos Novos em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 232 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da administração informações acerca da utilização do imóvel com endereço na avenida Otto Gamadessa número 147 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 233 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da saúde informações acerca do alerta feito em dezembro sobre o colapso na saúde bem como medidas que foram tomadas a partir deste alerta em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 234 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da fazenda informações acerca do embasamento de alegação feita pelo referido secretário de que o estado de Santa Catarina conta com pleno emprego em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedindo de informação 235 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da educação informações acerca do número de estudantes matriculados na rede pública de ensino estadual nos últimos 10 anos em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedindo de informação 236 autor deputado deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da saúde informações acerca dos motivos que ocasionaram o atraso na entrega de doses de vacina contra a covid-19 aos municípios do estado de Santa Catarina em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedindo de informação 237 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da saúde informações acerca do motivo pelo qual o site www.coronavirus.sc.gov.br não tem sido atualizado nos últimos dias em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedindo informação 238 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da saúde informações acerca do ocorrido noticiado pela imprensa catarinense de que o hospital São José ficou sem luz nos últimos dias em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedindo informação 239 autor deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da saúde informações acerca do ocorrido noticiado pela imprensa catarinense de que o curto circuito em respirador causa transferência de 7 pessoas para outras áreas da unidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moções moção 235 autor deputado Sérgio Mota cumprimentando o ministro do STF Cássio Nunes por conceder decisão em sede de eliminar feita pela associação nacional de juristas evangélicos liberando o funcionamento presencial de cultos e templos religiosos em todo o país em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 236 autor deputado Sérgio Mota cumprimentando o prefeito do município de Capivari de Baixo pelo trabalho desenvolvido como coordenador da Secretaria de Saúde Municipal no combate à Covid-19 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 237 autor deputado Fernando Kreling apelando a governadora do estado pela urgente unificação dos dispositivos legais e elaboração de um plano de contingenciamento para o retorno das manifestações esportivas durante o período de vigência das medidas de prevenção enfrentamento do Covid-19 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 238 autor deputado João Amin cumprimentando advogado e consultor Armando Luciano Carvalho Agostini pelo lançamento da obra sistemas de participação de competência legislativa em matérias ambientais do Brasil e da Espanha sob a égide do federalismo em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 239 autor deputado João Amin cumprimentando a empresa Cressol por ter sido premiada na nona edição do prêmio Green Please the Work em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 240 autor deputado João Amin cumprimentando a empresa Delivery Much por ter sido premiada na nona edição do prêmio Green Please the Work em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade requerimentos requerimento 481 autor deputado padre Pedro Baldeceira requer a instalação do fórum de práticas integrativas de saúde em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade requerimento 485 autor deputado Jair Mioto solicitando a diretora do DETRAN de Santa Catarina informações acerca da taxa de vistoria veicular em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 477 478, 480, 482 a 484, 486 e 487 esta presidência encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações 661 a 684 fim da ordem do dia passamos as explicações pessoais nós temos escrito para falar na sessão de hoje deputado Quindy Nunes deputado Bruno Souza e deputado Rodrigo Minuto mas nós temos nossa sessão encerrando as 18 horas consulto vossas excelências Rodrigo Minuto quer fazer uso da palavra por 5 minutos se nenhum outro colega deputado fizer a minha fala é bem breve senhor presidente penso eu que não passa de dois minutos eu recebi ontem recebi ontem o prefeito do município de Grão-Pará prefeito Hélio Alberton e o vereador Janir me trouxeram uma pauta que eu fiquei preocupado preocupado apesar de que a gente está vivendo um momento sério de pandemia e ontem tivemos 4.211 óbitos e já se totalizam 337.364 óbitos no nosso país Santa Catarina ontem chegou a marca de 224 mas o município de Grão-Pará é um município que eu confesso que eu não tinha essa informação é um município onde tem as maiores empresas de ataúdes ou esquife ou caixão urna ou caixa mortuária a receita do município de Grão-Pará com essas empresas representa em torno de 40% da arrecadação do município e não é pela questão da arrecadação é pela questão de que esses fabricantes tem matéria-prima somente para mais 20 dias e nós temos empresas em Santa Catarina e temos grandes empresas são produtoras da matéria-prima principal que é o MDF que com certeza deputado Berlanda tem benefícios fiscais do nosso Estado e não estão atendendo conforme deveria essas empresas isso é uma situação que nos preocupa são mais de 200 pessoas também empregadas diretamente na fabricação desses ataúdes e o MDF para a construção dessa urna mortuária representa 60% da matéria-prima utilizada então eu quero chamar atenção para isso para que nós aqui enquanto parlamentares já conversei com o deputado Berlanda para que a gente também faça essa discussão e faça esse contato com essas empresas produtoras de MDF do nosso Estado de Santa Catarina para poder atender e priorizar essas empresas lógico que tem todo o planejamento comercial de vendas internas e externas exportações mas vocês já pensaram se daqui a pouco nós não temos urna caixão ou ataúde como quer cada um dizer para que a gente faça o devido procedimento funerário e o sepultamento das pessoas que poderão se convalescer desse vírus tomara Deus que isso melhore tomara Deus que não precisamos nos preocupar com isso mas é uma reflexão que eu faço porque é algo que a gente tem que colocar em discussão em debate para podermos solucionar isso o mais breve possível com a palavra o deputado Berlanda eu quero eu quero me juntar ao deputado Rodrigo deputado existem duas empresas inclusive na cidade de Caçador e Curitibanos onde faremos um trabalho junto fazendo um apelo para a diretoria comercial da empresa para que venha se sensibilizar em cima desse grande problema que Santa Catarina oferece o MDF está faltando inclusive para a fábrica de imóveis imagina para a fábrica de caixão conte comigo obrigado deputado Berlanda estamos juntos aí nesse trabalho não havendo mais tempo regimental essa presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental está encerrada a sessão